Tem muita gente querendo empreender, né? E mais ainda pessoas que investiram tudo o que tinham para abrir o próprio negócio. O problema é que metade desses microempresários não sabe como controlar a saúde financeira do empreendimento. É o que revelou uma pesquisa feita pelo Serasa para tentar entender por que tantos sonhos acabam terminando em falência. Caroline recorda com carinho da época em que comandava uma creche de animais em Arasatuba. O empreendimento durou apenas três anos e aí veio a falência. O maior erro foi a falta de organização, a falta de capital de giro, que nós estávamos muito novos no mercado, muito ansiosos para fazer acontecer um negócio que estaria dando certo se eu tivesse feito com mais cautela. Com o aprendizado ela se reergueu, conseguiu acertar as contas e dois anos mais tarde abriu um novo negócio. Foi um longo caminho de pensamento, a gente pensou assim por quase um ano no que a gente poderia fazer, no que poderia dar certo, qual o tipo de ramo de alimentação que a gente não precisaria investir tanto, que a gente não tinha esse dinheiro para investir, não iríamos cometer o mesmo erro novamente. E acabamos vindo para essa parte da boleria. Mas controlar as finanças de uma empresa é um grande desafio para quase metade dos microempreendedores do país. Foi isso que mostrou uma pesquisa do Serasa. Segundo o estudo, 45% das pessoas que abrem o empreendimento, sejam elas individuais ou donas de microempresas, confessam que sentem dificuldades para controlar a gestão financeira. E nove em cada dez admitem que gostariam de ter mais controle sobre o assunto. Uma empresa é como uma casa, tem despesas fixas, por isso é preciso um equilíbrio nos gastos para garantir uma saúde financeira. Esse é o princípio básico para que o negócio dê certo. O planejamento é muito importante, a pessoa também saber o que ela quer, como ela quer fazer. Você também precisa se identificar com o que você quer fazer. Não adianta uma pessoa querer abrir alguma coisa que ela não se identifique. Outra questão importante é quanto à sociedade. Vou ter sócio ou não vou ter sócio. É importante saber que quando você tem sócio, você divide seus trabalhos também. Para evitar que todo o investimento de um sonho seja comprometido, é preciso levar todas essas orientações ao pé da letra. Mas também é importante saber e entender o que faz um negócio fracassar. Na contabilidade existe o princípio da entidade. O que seria isso daí? Você tem o seu dinheiro, que seria o prolabor, que você faz as retiradas mensais da empresa, que seria o valor que você recebe como remuneração do seu trabalho dentro da empresa. E também tem o dinheiro que é da empresa, então não pode misturar uma coisa com a outra.